Sejam bem-vindos de volta ao sexto episódio do Modo Carreira com o Barcelona, rapaziada. O episódio anterior foi bom, hein? Foi bom. Três vitórias, eu tava precisando pra ver se embala. Mão tava meio dura, agora parece que tá meio mole. Então vamos lá. Hoje sim, sem enrolação nenhuma. Já vou colocar aqui o headset e vamos fazer o quê? Vamos lá. Vamos ver o Barça brilhar agora. Por que o Barça, mano? É, porque antes era o Moroção que tinha que brilhar, né, mano? Agora é o Barcelona. Então, se liga aí, DFFBC, treininho vagabundo, hein, mano? Vagabundo, foi feio. Isso aqui não foi legal, não. Só pra dar aquela recapitulada, então. Se liga, estamos na quarta colocação, paramos na terceira. Porém, o Real Madrid tinha um jogo a menos, né, mano? Então tá lá o Real Madrid com 19 pontos e o Barcelona com 16. Atlético de Madrid, ó, primeiro, com 21 pontos. Olha como está a artilharia até o momento, rapaziada. A gente tem ali o Neymar Júnior e o Lautaro Martínez com 5 gols cada um. 5 gols em 6 partidas e 5 gols em 7 do Lautaro. Precisamos aí aumentar esses gols aí e ver se a gente consegue assumir pelo menos a liderança, que é estar ali com o João Félix seguido do Raio. Olha o Raio lá. Vamos lá, então, pro nosso primeiro jogo do vídeo de hoje, a partida contra o Eibar. Eu vou de número 2 e eles vão de número 1. O jogo é fora de casa. Eu vou só levar um jogador que tá jogando muita coisa aqui, cara. Esse cara tá se dando muito bem aqui, ó. O Cucurela, ele tá se dando muito bem lá nos treinos. Vem jogando bem. Eu vou colocar ele pra jogar hoje. E acho que vou tentar colocar também a lenha e Puig. Vamos colocar ele no lugar do Dembélé. Não, o Dembélé, ele tá precisando de jogo porque ele tá bravo. Vou colocar ele aqui no lugar do Thiago Silva, fechou? Deixa eu ver se eu levo mais alguém, cara. Não, por enquanto só. Depois a gente faz um revezamento em outra partida aí. Beleza, rapaziada? Lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado. Barcelona, vamos pra cima do Eibar, hein? Vamos pra cima que a fase é boa. Oi, gente, tudo bem? Faz tempo bom aqui no estádio municipal de Iturua, em Eibar. Rola, rola daqui a pouquinho. Eu sou o Thiago Leip, ele tem aqui o meu lado. Como você sabe, Caio Ribeiro nos comentários. Vamos acompanhar mais um jogo da La Liga Santander. Campeonato espanhol. Vai ser Eibar contra Barcelona. Hoje não é dia de pintar, é jogo de liga, é arroz com feijão. É aquele dia a dia da temporada, mas é gostoso de jogar. E eu espero ver muita motivação em campo. Já pensou, rapaz, morar naquele prédio ali e ver o Barcelona jogar da sacada da sua casa, mano? Deve ser animal, né? Deve ser animal. Enquanto isso, vamos lá, rapaziada. Vamos pra cima, vamos fazer a torcida do Eibar ficar chateada aí, se Deus quiser. Tudo é sorte aí, a gente vai conseguir um bom resultado, hein? Vamos pra cima, mano. Marquinho, boa bola com o Messi. Tabelinha do Marquinho e Messi saiu. E vem o Lionel Messi. Com espaço, olha o cruzamento pra trás pro Neymar. Lionel Messi e Neymar vem funcionando muito bem, hein? Vem funcionando muito bem a dupla. Olha aí a jogada no Messi, ele olhou, você viu que ele deu uma olhadinha pra trás, viu o posicionamento do Neymar e mandou pra ele. O Neymar cabeceou muito bem, cara. Parecia um foguete de cabeça ali, 1x0 pro Barcelona. Neymar com ela. Tem o Griezmann partindo e a bola é pra ele. Neymar abriu bem a bola aqui pro Griezmann. Ele fez a jogada individual, esperou a passagem do Neymar, bola pra ele, cruzamento pra trás, de novo, de novo, de novo. Voltaram, voltaram o Martínez. Barcelona, 10 minutos, 2x0. Será que tem goleada? Será que é o primeiro Humilhamos desse modo carreira? Vamos ver. Marquinhos, bola no De Jong, tem a passagem no Griezmann, bateu o Griezmann. Rapaz, 21 minutos, 3x0 pro Barça. Eu acho que vai ter humilhação hoje, hein. Vamos dar uma olhada de novo aí, ó. O toque do De Jong, Griezmann brigou no corpo e bateu bem, hein, mano. Que batida, tem por outro ângulo? Tem sim, senhor, olha aí, ó. Cruzada, cara. Será que ele quis cruzar ou ele quis chutar? Eu apertei pra chutar. De Ligt, saiu aqui com o De Jong. De Jong meteu no Neymar e ele tem espaço. E ele tem espaço. Vem, Neymar, na velocidade. Olha o Neymar, bateu mais um, mais um. Boa, boa, Neymar. Se liga aí na velocidade, deram espaço justo pra quem, né, mano? Deram espaço justo pra quem? Bateu de esquerda, bonita, e fez. Ah, velho, não acredito que eu fiz esse pênalti. Putz, que pênalti bobo, cara. Olha aí, velho. Eu apertei pra roubar a bola. Nossa, caramba. Vamos lá. Tersteggen, se liga, bom! É pra colocar o milhão no título, hein, velho. Quatro gols. Pegou pênalti. Que isso, que isso, Barcelona. Aí o Eibart descontou, mano. Que bosta. Peguei pênalti e tudo mais e tomei o gol. Tomei o gol aqui na saída. Eles subiram a marcação, roubaram a bola. Olha a minha defesa totalmente aberta. Fechei em cima com o Delict, mas o Lenguilê, no manual, ele não tá. O Lenguilê que tava no automático, ele fecou e tirou o corpo, você viu? Essa defesa manual do FIFA tá complicada, mano. Mas fazer o quê? Tá aí. Quatro a um. Vem Marquinhos. Olha a bola. Olha que bolão. Que bolão. Pro Lautaro. Lautaro. Olha o Neymar. Neymar. Boa. Mais um, cara. Será que... Ó, hat-trick do Neymar já foi. Será que ele vai assumir a liderança? Tava com cinco pontos. Vai a oito, né? Cinco gols ele estava, né? Vai a oito. Rapaz, que golzinho. Estranho, né? Mas ainda bem que entrou. Final de jogo, rapaziada. Cinco a um. Uma goleada impressionante fora de casa aqui no Eibart. Hat-trick do Neymar. Molecada entrando pra jogar. Jogo totalmente positivo pro Barcelona. Sem reclamação nenhuma. Aí você fala assim, ah, foi um passeio e tal. Foi? Realmente foi. Mas o Eibart jogou. O Eibart jogou. Finalizou dez vezes. Acertou seis. Nota dez pro Neymar que fez o hat-trick. Mesmo assim, Barcelona. Cinco a uma. Lindo o placar. Rapaziada, recebi uma proposta aqui do Atlético de Madrid. No Dembélé, cara. Eu não vou... Não vou fortalecer mais um, né? Eu fortaleci o Real Madrid lá pra dar um desafio aqui. Mas fortalecer dois não, né, mano? Dois não. Então, se aparecer mais uma, a gente pensa. Rapaziada, Dembélé no Bayern de Munique. Será, mano? Será? Ele pode valer até 69 e ele quer sair aqui do Barcelona. Então, eu vou pedir 70 milhões pro Bayern de Munique. Vamos ver o que eles vão falar aqui, mano. 70 milhões, fechado. Pagou de prima. Pagou de primeira. Vamos ver se ele vai querer sair do time lá. Mas eu acho que vai, porque ele mandou, falou que não tava satisfeito e tudo mais. Então, eu acredito que ele vai querer sair aqui do Barcelona, sim. Rapaziada, jogo contra o Ferdinbach. Eu ia simular, mas eles também estão com 3 pontos. Eles podem ir a 6. Então, eu vou jogar, mano. Eu não vou simular, não. Não vou dar sopa pro azar. Vou de número 2 e eles vão aí de número 1. O time é esse que tá aí na tela. Lendário, 5 minutos. O tempo tá bom. Bora lá, Barcelona. Mais 3 pontinhos, hein? Vamos aí, mano. Vamos aí. Eu vou cortar tudo já desde o comecinho aqui, ó. Tá aí. Griezmann, Lautaro e Barcelona. Que ataque, mano. Que ataque. Você é louco. Vamos lá, Barça. Ah, não, 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 não. Caraca, mano. A tabelinha. Mano, tabela na frente da marcação da FIFA, velho. É abrir, velho. As agarras. Não tem jeito. Então, eu mosquei e apertei pra roubar onde não era pra ele ter apertado. Mas as tabelas são difíceis, cara. O Ter Stegen saiu e ele chutou na saída. 1x0 por Neymar. Neymar com o Marquinhos. Marquinhos viu o Messi. O Messi mandou aqui, ó. Direto com o Kimmich. Kimmich abriu. Olha o cruzamento bonito. Boa! Que golaço, mano. Que golaço. Que assistência do Kimmich pro De Jong, cara. Barcelona rodou bem a bola. E conseguiu fazer o golaço de cabeça com a minha câmera facecam parando de gravar de novo no momento do gol, né? Que golaço do Barcelona, rapaziada. Vamos dar uma olhada aí, ó. Se liga. Olha aí. O Kimmich olhou. Viu onde tava o De Jong. Ele se antecipou e cabeceou bonito, cara. 1x1. Tudo igual. Leng Lê deu o combate. Roubou a bola. Trouxe aqui, ó. Olha o Barcelona. Olha o Barcelona com espaço. Olha o Neymar com espaço. Olha o Neymar com espaço. Na arrancada. Vamos, Neymar. Isso. Limpou bem, Neymar Júnior. Que golaço. É o gol da virada do adulto Ney. Boa, mano. É monstro. É monstro demais. Faz a dancinha. Puxou o contra-ataque. Segurou e se liga. Se liga nesse gol de contra-ataque aqui do adulto Ney, mano. Foi na velocidade. Bem marcada. A marcação tava puxando ele. Opa. Vai você. Fico eu. Golaço. Boa do Tunei. Rapaziada. Neymar cansou. Está extremamente cansado. Eu vou tirar ele, mano. Vou colocar o Felipe Coutinho pra jogar no meio. E o Messi vai sair também. Eu vou colocar o Oriazabal. O Oriazabal vai entrar ali no lugar dele. Que eu preciso de mais velocidade ali na ponta, mano. Pra tentar fazer o terceiro gol aí. Não sair daqui com um empate. Apesar que o empate ainda é bom pro Barcelona aqui, mano. Mas é difícil ver, né? Neymar e Messi sendo substituídos. Caraca, mano. Não adianta tentar fechar. Os caras... Chuta é gol, pô. Ter Steg não tá legal hoje, mano. Chutou é gol. Tá certo que o chute foi bom, cara. Mas, ó. Eu subi junto com o Kimmich. Com o De Jong, ó. Ó. Nossa, a bola passou por debaixo da perna do De Jong, mano. Que porcaria, velho. 3x2. Derrota não é um bom resultado. O empate até é. Mas a derrota, não. Final de jogo, rapaziada. 3x2, mano. 3x2 pro Fernenbach. Eu que achei que ia ser um jogo mais tranquilo pro Barcelona. Fui surpreendido aqui, hein, mano. Fui surpreendido. O Barcelona jogou muita bola. Jogou bem pra caramba. Seis finalizações certas pra cada lado. Qualquer um dos dois poderia ter vencido. Felizmente foi o Fernenbach, né? Frank De Jong mandou 9.2. Melhor jogador da partida. Não gostei do resultado. Acho que você também não. Mas fazer o que acontece. Manos, é o seguinte. Depois desse resultado não muito bom aí na UEFA Champions League. Não tem nada perdido, né, mano. Mas eu não gostei do resultado. Vamos lá. Vamos pro jogo contra o Valencia. Jogo importante. Vocês estão ligados? Que é um jogo muito importante. Então é claro que eu preciso contar com o meu time totalmente principal aqui, mano. Barcelona, vamos lá. Vamos esquecer o jogo passado. Vamos pôr a cabeça no lugar. E vamos fazer o que a gente faz de melhor, cara. Vamos jogar bola. Vamos pra cima. Vamos vencer. Vamos levar esses três pontos. Então vamos, mano. Vamos lá pro jogo, rapaziada. Vai rolar a bola. A bola é nossa. Vamos, Barça. Esse canteio pro Valencia. Um cinco minuto. Barcelona. Se segura. Vou ter Stegen. Você tá sozinho na pequena área, mano. Sozinho. Você tinha que ter pego essa bola, né? Mas enfim, deu certo, rapaziada. Vamos sair rápido. Olha o contra. Olha o contra. Mano, ele é rápido. Ele é rápido. Ele é muito rápido. A bola aqui no Lautaro. Lautaro ganhando o corpo. Isso. O Barcelona se segura. De Jong chega pra ajudar. Vamos bater. A bola voltou pra ele. Mais uma. Vai mais uma. Caraca, mano. Bate, rebate. Bate, rebate. Bate, rebate de FIFA, velho. Vem, Barcelona. Marquinhos. Tem o Neymar passando. E ele viu. Bola no Neymar. Neymar jogou pra cima. Saiu da marcação. É pênalti. É pênalti. Penalidade máxima marcada pro Barcelona, rapaziada. Aos 20 minutos na jogada de Neymar. Cartão amarelo. Ficou barato, hein? Ficou barato o cartão amarelo. Porque o Neymar ia sair na cara do gol. Se liga aí. Veja comigo aí. Se você concorda que foi pênalti. Sem dúvida nenhuma, né? Carrinho por trás do Neymar ali dentro da área. Pênalti. Eu só fico na dúvida do cartão. Vamos, Neymar Júnior. Neymar Júnior vai pra cobrança. Se liga. Partiu. Neymar. Olhou pro canto que vai bater Neymar. Bateu e defendeu. Lengle viu o Griezmann sozinho e mandou. Mandou a bola. Isso, Griezmann. Boa bola. Bola com o Neymar. Olha o Neymar. Fez a jogada. Mandou pro Griezmann. Dominou e bateu. Vai lá, mano. Não precisa de pênalti. Não precisa de pênalti, não, rapaz. Não precisa de pênalti, não, Griezmann. Você é o cara, mano. Você é o cara. Griezmann e Lionel Messi fazem ali a dancinha da hora. O Lautaro vai lá, cumprimenta a torcida. Vai à loucura. Jogada do Neymar Júnior. Você é louco, mano. A jogada do Neymar, domínio do Griezmann e a finalização foram excelentes. 1x0, Barcelona. Bola no Alaba. Mandou a boa bola pro Griezmann. O Lautaro passou. O Lautaro passou. Tem o Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. 2x0. Boa, Neymar. Faz a dancinha. Bati no microfone, mano. Eu não acredito. Até errei a dança. É 2x0 pro Barcelona. Maravilha de resultado. Olha a bola aí do Lautaro Martínez, mano. Olha isso. Que belíssimo gol. Que belíssimo lance. 2x0. Que belíssimo resultado. Olha lá. Bateu bonito na saída. Vamos, Barça. O Valencia vem chegando. Vem rondando a área. A batida. Ter Stegen pegou. Vai, 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 Barça. Isso, Ter Stegen. Levanta rápido. Olha o Neymar no meio. Vamos sair rápido. Vamos, De Jong. Boa bola. Vai, vai, Neymar. Isso. Bolão pro Neymar. Vamos, Griezmann. Vai, Griezmann. A velocidade. Vai, vai, vai. Taca na frente. Isso, Griezmann. Boa bola. Vamos, Barça. Vamos, Barça. Vamos, Barça. Olha o Griezmann. Quis fazer o dele e fez. Quis fazer o dele e fez. Ele quis fazer e fez. Eu tentei pegar a bola ali. Ele não pegou, mano. Tá lá. Três. Três a zero no primeiro tempo. Três a zero aqui, ó. Ó. Só no bicho papão. Tá aí, ó. Morde de novo aí, ó. Ah, moleque. Griezmann faz o dele, a dancinha. De Jong chega dando risada. E o Barcelona sorriu à toa. Nossa, cara. Começaram bem aqui, hein, mano. Começaram bem. 47 minutos. Já diminuíram. Será que o Valencia vai vir pra cima? Acertou bem o guai. Aí não. Que? Que isso? Aí? Aí não. Um pouco mais de humildade, né, meu irmão? Final de jogo, rapaziada. Três a um. Segundo tempo foi extremamente difícil pro Barcelona. O Valencia veio pra cima, mas ainda bem que eles não conseguiram vencer, né, mano? Porque eles conseguiram um gol. Meu, segundo tempo foi só Valencia, velho. Foi só Valencia. Foi bem complicado pro Barcelona. Fico muito feliz com essa vitória, cara. Vou mostrar os números pra vocês aqui. Vocês vão ver. Acho que... Eu acredito que o Valencia tenha até passado. Não. Não chegou a passar. Mas olha, dez finalizações pro Valencia. Foram nove finalizações certas pra cada lado. Griezmann, nove e meio pra ele. Foi o monstro da partida, mano. Três a um aqui neste jogaço da La Liga. Rapaziada, teve atualização aqui no caso do Dembélé. Ele aceitou ir lá pro Bayern de Munique. Vai deixar o clube, então, na próxima temporada. Na próxima janela, na verdade. Foi vendido por 70 milhões e 900, como vocês viram. E 65 milhões são adicionados aos cofres do Barcelona. Quem contrata pro lugar dele? E a briga aqui na La Liga tá cada vez melhor, mano. Se liga aí, ó. O Barcelona, 22 pontos, terceira colocação. Real Madrid, 23 pontos. Um pontinho à frente na segunda. E o Atlético de Madrid, 25 pontos na liderança. Porém, rapaziada, o próximo jogo é contra o líder. É contra o Atlético de Madrid. A gente tem que vencer a qualquer custo, cara. Vencer a qualquer custo para assumirmos a ponta da tabela. Beleza? Rapaziada, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Deixa o like, compartilha e se inscreve. Um grande abraço do Marshall. Tamo junto. Valeu, tchau.